Eles são, eles são, eles são malvados Pega, pega daqui, pega de lá Eles são, eles são, eles são malvados Pega, pega daqui, pega de lá Alagra, lagra, lagra, lagranja Pega, pega, pega daqui, pega de lá Alagra, lagra, lagra, lagranja Pega, pega, pega daqui, pega de lá Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega daqui Tem daqui Pega de lá 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 Eles são, eles, eles Eles são, eles são, eles são, eles são malvados Alagra, lagra, lá, lagranjai Alagra, lagra, lá, lagranjai Alagra, lagra, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri